Olá, aqui é Teresa Niz de Arte, vim trazer uma proposta para vocês hoje de um botão para finalizar nossa semana das rosas, tá? Hoje é o botão, tá? Semana toda foi rosas, começo da semana ao meio foi rosas, então hoje é botão finalizando nossa semana das rosas, tá bom? Fique até o final que vocês vão gostar do resultado, tá bom? Não esqueça de dar um like, não se esqueça de inscrever-se e compartilhar, tá bom? Muito obrigada para todos, até a próxima semana que eu vou fazer alguma coisa e vou montar ainda, então vocês fiquem atentos que eu vou mandar, vou mostrar mais propostas semana que vem, tá bom? Hoje é botão, que cor vai ser o botão hoje, vai ser Flamingo, essa cor aqui, ó, ó, essa cor aqui, tá bom? Então vamos até o fim, vamos começar, tá bom? Então vamos lá, vamos pintar primeiro a folha, vou passar diluente, não vou fazer fundo atrás do nosso botão aqui, não vou fazer, não é necessidade porque é uma, é um composê único assim, aí não dá muito volume, não vai precisar de volume, entendeu? Aí fica mais amostra para vocês, como é uma cor mais viva, não tem problema de ser pintada sem o fundo, tá bom, gente? Então vamos lá. Passei o diluente, né? Agora vou vir com a cor verde, verde pinheiro, para a gente fazer logo a folha, vou fazer logo a folha com verde pinheiro, vou hidratar meu pincel aqui que tá meio seco, vamos lá, verde pinheiro, eu vou jogar aqui na nossa folha, vou trazer de dentro para fora, a nossa folha, como ela é uma folha simples, de duas cores ou três, conforme vocês queiram, entendeu? Não tem muito trabalho. Então eu vou passar aqui de dentro para fora, sem muito mistério, preencher a folha, né? Agora vou vir com verde abacate, vou introduzir aqui no meio do nosso branquinho aqui, ó, o tecido, né? Isso aqui é uma sacaria, tá? Vocês podem pintar em qualquer tecido, não tem problema, é uma pintura bem leve e fácil. Tá vendo, gente? Já deu a luz, né? Só que eu vou iluminar ela mais ainda, tá? Com o branco, eu vou fazer a marcação daqui, ó, ó, aonde foi o verde abacate. E aí fica mais, mais iluminada, né? E vocês usam o branco em cima já do verdinho, que ajuda a diluir ele um pouquinho, não fica tão agressivo a cor, tá? É isso aí, a folha já tá pronta, tá? Vamos pra outra. Passar mais um pouquinho aqui de... Meu pincel tá sujinho de verde, mas não faz mal, porque a folha é verde. O verde pinheiro. Essa folha, ela tá meia tombada. A tombada não, tá caída, tá... Caiu, né? Tá caída, né? Então a gente faz o movimento dela assim. Tá bom? Agora aqui, de fora pra dentro. Também, porque ela... Como ela tá... Ela tá deitada, a gente deve trabalhar esse lado aqui também, sabe? Porque aí o visual dela fica melhor. Agora a gente vai botar a luz aqui no centro, ó. Porque eu quero iluminar ela em cima, né? Como ela tá muito pra cima, a gente ilumina ela aqui assim. Que você ficou iluminando assim, você te dá um movimento dela como ela tivesse deitada. Ó. Viu, gente? Como é que fica bonita a folha? Dá uma rabiscada aqui com a ponta do pincel. E vamos fazer o meio dela aqui, né? Vamos retocar aqui. E vamos fazer aquelas hastezinhas que tem aqui dentro. A nossa folha. Bem sutil. O cantinho do pincel, um pincelzinho fino, chatinho, já é resolto. Olha como é que dá um volume. Feito isso, nós vamos fazer o cabinho dela aqui, ó. O cabinho da nossa flor. Que é um botão. Fique até o final, que vocês vão ver como é que vai ficar linda. Agora nós vamos pintar nosso botão, né? Passar mais um pouquinho de luente, que eu tô achando que tá seco aqui. O clima aqui tá muito quente. Aí nós vamos colocar. Primeira coisa, nós vamos colocar a nossa cor, que é... O flamengo, né? Vamos colocar o flamengo, vou trazer daqui de... Vou espanar ele aqui. E com o vermelho tomate, eu vou fazer a marcação daqui de dentro. Porque eu quero uma sombra que bacana, tá? Bem acentuada. E eu acho que o vermelho tomate, ele dá um efeito muito bom com essa cor, tá? Que é... Flamengo, né? Do outro lado a mesma coisa, né? Como aqui é mais luz, a gente usa ele aqui. E vamos com o vermelho tomate. Fazendo uma virada. Do botão que tá aqui, ó. Né? Com o... Flamengo, a gente passa aqui, ó. Um pouquinho de flamingo. E no centro da rosa, nós vamos passar primeiro o vermelho tomate. Aqui. Porque nós queremos uma sombra de marcação do miolinho do botão, né? Gente, feito isso, a pontinha do botão, a gente vai passar o flamingo. Agora nós vamos cortar o nosso botão com o branco, tá? Eu vou passar o branco aqui, pra abrir mais o botão, o centro do botão, tá? E... Um pouquinho de vermelho tomate. Vou botar aqui no centro, pra fazer uma manchinha. Um pouquinho de branco, eu passo aqui, ó. E aqui em cima, a gente dá um toque. Tá? Mais um pouquinho. Pra ele ficar bem volumoso. Agora nós vamos pra dobrinha do nosso botão. Vou usar um pincelzinho menor, com pontinha mais delicada. Porque aqui, ó... Aqui é uma viradinha bem estreitinha, né? Bem estreitinha, a gente não pode deixar de fazer bem feitinha. Tô colocando mais quantidade de tinta, porque tá secando. Aqui a gente vai retocar de novo, ó. Eu quero essa viradinha aqui bem branquinha. Um pouquinho de... De... Flamingo, vou dar uma esfumadinha aqui, ó. Tá? Pronto. Agora nós vamos colocar o branco na nossa rosa aqui, ó. Vamos esfumar aqui. E aqui, ó. Um pouquinho de branco, eu vou cortar aqui, ó. Deixa eu ver um pincel mais... Mais retinho aqui na ponta. Um pouquinho de flamingo. Eu vou retocar aqui, ó. E vou jogar um pouquinho de branco. Porque eu quero... Essa viradinha aqui mais clarinha. E um pouquinho de vermelho. Tomate. Pra acentuar nosso... Nossa sombra aqui, ó. Deixa eu dar a marcação do risco. Tá aqui, ó. Vermelho e tomate. E vou colocar mais um branquinho aqui, ó. Ó, que eu tô achando que tá muito... Muito estática. Essa viradinha aqui, ó. Vou subir mais com uma... Com... Né? Pra ver se não deu um movimento melhor. Né? Porque o botão também a gente tem que ter cuidado. Tem que ter movimento. Com um pouquinho de vermelho. Eu vou retocar aqui o miolinho, ó. Ó. Enquanto tá molhado, fica difícil. Gente, agora vamos pra folha. A nossa folha aqui... Folha não. Aqui é... A cépala. Nossa cépala. Verde abacate no centro. Aqui também, ó. Muito bom pintar, né, gente? Muito bom. Gente, continuando aqui. Nós vamos continuar aqui com a cépala. Da nossa... O nosso botão. Vou passar o verde abacate aqui no centro. Da nossa pintura. Vou colocar um pouquinho de verde, porque tá... Tá seco aqui, né? Tá seco aqui, né? Agora aqui. 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 Aqui também, já com um pouquinho de verde abacate, já vim trazendo junto, né? Vai ficar um pouquinho mais claro. Um pouquinho de verde abacate aqui, ó. Pra puxar. Fazer uma mesclagem. Aí vai fazendo essa mesclagem, assim, com o verde abacate, pra dar um movimento. Com um pouquinho de branco, a gente acentua a nossa luz aqui, ó. Tudo pouquinho, né? Aqui. Aqui também, que já... Como já tem um verde abacate aqui, a gente vai puxar a luz aqui mesmo. Nominar mais, né? Isso aqui é a cépala. Da nossa flor. Ó, da nossa flor, não. Da nossa... Do nosso botão, né? Agora, com um pouquinho de verde pinheiro, a gente dá mais uma... Uma sombra. Aqui. E... Abaixo da cépala, a gente termina com... Um verde pinheiro, que é mais escuro, né? E vamos fazer uns... Espinhos, né? Espinhos. Agora, com um branquinho, a gente termina aqui, ó. Pra fazer nosso movimento aqui. E com verde abacate, a gente termina aqui. Fazendo uma sombra. Viu, gente? Mas ficou bonito. Vamos dar uma sombra aqui nesses espinhos... Uma luz nesses espinhos. E terminamos nosso... Nosso trabalho por hoje. Gente, se inscreva no meu canal, Tereza Anife Artes. E até a próxima, tá bom? Tchau, tchau. Bye, bye!